Na superfície da sua pele, do seu corpo, procuro afundar-me em loucuras de amor, em doces preliminares que podem nos levar a viver entre o céu e o paraíso. Minha boca beija seus lábios de carne e sangue, suga seu beijo gostoso mensalmente, enquanto minhas mãos buscam reter seu corpo que desliza por entre lençóis. Nesse debate de prazer, do nosso prazer, tudo se torna rápido, mas o tempo brinca em reter toda uma explosão de loucuras em nossa vida, que nos leva à alucinação do amor que sentimos um pelo outro. No silêncio da minha voz, seu nome é o meu refrão favorito, sonante, sonância sem fim, encharca-me com teus prazeres, dona da minha vida. Meu amor, afoga-me no teu ventre, me faz perene em você. Quero estar no leito dos teus versos, nas cores concretas das tuas fotografias, me cobrir. Matizes perfeitas dos filmes, pintam nuances em preto o alabastro do teu corpo, que quero me deleitar. Explicitamente desejo estar com você, em você, dentro de ti, meu bem, No silêncio da minha voz, meus olhos te comem por inteira, dizendo te amo, Minha menina, vai, meu amor, fecha os olhos, solta os seus cabelos, Se joga, se joga em cima de mim como quem, Ah, não tem mais o que perder na vida, Como quem não aposta, como quem não brinca, Somente deseja o amor. Vamos juntos esquecer o mundo, Molhar os pés na poça d'água, Mergulhar no que nos dê vontade de viver, Pois a vida não espera por nós dois. Nosso amor, abraça-me, Se isso te fizer sorrir, te fizer bem, Sonhar, que é de graça. Não vamos esperar o tempo passar, meu amor, Promessas vão e vêm, Planos se desfazem, Regras, Nós as ditamos, Palavras o vento leva, Distância só existe pra quem quer, Sonhos se realizam, Os olhos se fecham um dia pra sempre, O que importa, Você sabe, Minha doce menina mulher, O que importa, É o que te faz sorrir, E só isso importa, E por isso preciso aprender a amar mais ainda você, Viver sem sofrer? Ah, todo mundo sofre, Todo mundo sente a necessidade de sentir algo a mais, E amar é isso, Gostar de alguém é viver um sentimento Ah, vassalador, Entender, Participar da vida, Conseguir viver, Sem problema, Sem medo, Trauma, Eu preciso aprender a amar mais, Viver a plenitude com a natureza, Com você em mim, E eu em você, Meu doce, Meu doce, doce amor, Minha vida, Quero poder aprender a amar você mais ainda, Para sempre, Quero ter você, Para mim, Quero estar em você por todo o tempo, Vida, Poder viver cada momento como se fosse, Meu primeiro abrir de olhos, Meu primeiro respirar, Minha primeira vez, Sua primeira vez, Tudo único, E sem subterfúgios, Quero te amar todos os segundos, Dormir e sonhar acordado, Ao seu lado, Para viver e amar, Nosso amor eterno, Aconchegante, Loucos nós dois, Desvairados, Quero enfim, Que você seja minha, Por toda a vida, A vida toda, Quero os seus murmúrios, No meu ouvido, Quero relembrar os momentos, Ah, Que os meus dedos passeiam, Sob seu corpo, Buscando o caminho vivo, Dos desejos mais ardentes, Quero você, Em noites de sol, E dias de luar, Ah, Loucura, Sim, Tudo se transforma, Branco iluminado, Ah, Somos dois apaixonados, Quero me perder, No mar do nosso prazer, Com gemidos, Beijos, Línguas, E sussurros, Nas madrugadas, E avançarmos, E avançarmos, Noite adentro, Eu dentro, Sendo contigo, Um só, Ser, Agora, Quero te amar, No frio, No fogo, Entre a razão, E o coração, Quero buscar, O prazer, De ter você aqui, O prazer, Que seu corpo me dá, Onde encontrar o amor, Só encontro o amor, Com você, Pois eu amo, Amar você, É o meu, Viver, Te quero, Quero, Sobreviver, A esta semana, Este dia, Este mês, Este ano, Insanamente, Dormir, Sobre o seu ventre, Enquanto, Saboreio, O doce, Néctar, Que derrama, De você, Na minha boca, Que eu amo, Beijar-te, Toda, Ah, O gosto, De você, Nocio, Minha mulher, Gentil, Na cama, Que exala, O cheiro, Do amor, Que pede, Pra ser amada, Cheia de saudade, De vontade, Que assanha, O ontem, Fica de manhã, Até a noite, Mas, Durante todo o tempo, Me pede, Pra te amar, Cada vez mais, Sem pudor, Mas, Com todo o amor, Para que possamos, Florescer, No gemido, Insano, No suor, No querer, Estar em você, Te sentindo, Na pressão, Que o meu corpo, Faz contra o seu, Te querendo, No balanço, Ah, Dos ondulantes, Perfumes, Da sua pele, Da sua pele, Que cheiro, Que beijo, Te amo, E te quero, Ah, Do seu amor, Por amor, Juntos, Eu e você, No sabor, Do prazer, Da paixão, Da paixão, E do desejo, De ter você, Comigo, Pra que tudo, Não passe, De apenas palavras, Mais um amor, O nosso, Doce, Doce amor, Te amo, Te amo, Veni, Te amo, Legenda Adriana Zanotto